Olá, vamos então para a aula 4. Nessa aula a gente vai tratar de um assunto muito importante, arreis. Arreis basicamente são elementos que são lidos normalmente de um arquivo ou você monta um arreio. Lembra muito, sabe o que? É uma piscina. Na piscina você tem o piso da piscina, aí você tem os ladrilhos na largura da piscina e no sentido do comprimento. Então, esses ladrilhos que estão no sentido do comprimento, eles formam um arreio unidimensional. Por isso que eu gosto de nadar, porque aí eu vou imaginando o arreio lá no piscina da piscina e vou meditando sobre como solucionar o problema. E aí você tem, para cada elemento do arreio, vamos chamar cada ladrilho como elemento, você tem o seu endereço. O endereço começa do zero também, assim como a primeira letra de uma string é zero, quando a gente faz um substring. Aí tem um, tem dois. Então, tem os endereços do elemento do arreio, que a gente chama de key, ou chave em português. E aí você tem o conteúdo daquele elemento, o que importa é o conteúdo, mas você tem que endereçar o arreio. Volvo, Hyundai e Ford, porque aqui são as marcas do carro. Aí você tem um arreio bidimensional, então considerar o comprimento da piscina e a largura. Aí você tem a marca e o valor. Então é como se eu tivesse nessa linha aqui as marcas, Volvo e tal, tal, e do lado um ladrilho com o valor do carro. E o endereço aí tem que ter dois índices. O zero e o zero, linha zero, coluna zero. Zero, um, linha zero, coluna um. Linha um, coluna zero. Linha um, coluna um. E assim vai até o final. Então o primeiro elemento indica o comprimento e o segundo, a largura. E aí eu tenho os valores lá. E ainda posso também, em vez de eu dar um nome, um número para dizer o endereço do arreio, eu digo um nome qualquer. As ruas, vamos pegar Nova York que tem nome de rua. Ele é rua 5, né, o 5ª avenida e o número tal. É como se fosse isso. Eu tenho lá a rua, seria o comprimento. E a largura seria o número do imóvel. Só que em vez de ter o número do imóvel, eu posso colocar lá Mr. Smith. Então eu tenho um elemento que é um nome. Pegando um array multidimensional, eu colocaria, por exemplo, na key, na chave do array, a marca. E depois o valor. Aí vocês vão falar, nossa, mas aí vai demorar para ele achar, porque não está em uma sequência numérica, ele não consegue fazer aquela pesquisa bi, indo até o meio, depois voltando. Não demora porque é rápido, porque está na memória. Então ele vai pesquisar realmente um a um os elementos até achar o endereço que você mencionou, para dizer, por exemplo, o forte custa 50 reais. Então vamos ver isso aqui na prática. Vamos chamar aqui o eclipse. Vamos ver um primeiro exemplo aqui, uns arrays bem simples. Olha, eu defini aqui, toda vez que eu defino um array, o nome do array eu coloco de preferência, não é obrigatório, um azinho na frente, A de array. Então, o array a carros igual a array. Então eu defini que ele é um array. E aí eu vou alimentar esse array. A carros, array, não sei nem definir, mas a gente define para saber que é. Volvo, Hyundai, Ford. São textos, então tem que ter entre aspas. E vou printar esse array. Vamos, por enquanto, fazer só isso. Vou colocar aqui um barra asterisco. Aqui no final, asterisco barra, para não confundir. E vou salvar e vou rodar. Então, como é a primeira vez, vamos chamar aqui, Pimba, RAN S e Web Application. Ele foi lá e listou. Array, elemento zero é o Volvo. Elemento um é o Hyundai. Elemento dois é o Ford. Muito bem. Agora, vamos ver como é que a gente faria essa segunda parte aqui. Eu vou colocar esse barra asterisco aqui. A coisa é o seguinte. Eu quero que ele me liste só o elemento um, que é exatamente o Hyundai. Então, entre colchetes, eu identifico o número daquele elemento, o endereço daquele elemento. Vamos chamar, agora eu já posso chamar diretamente no browser, aqui e mando rodar. Ele continuou listando aqui o array, que eu mantive, e listou a marca Hyundai, que é exatamente o elemento um. Então, com isso, pessoal, eu posso exatamente fazer cálculos, posso mudar o valor daquele elemento, posso imprimir, posso fazer todo um tratamento em cima desse elemento. Agora, eu vou pegar e vou correr no array. Vou fazer um for em cima do array, até o final dele. Depois nós vamos ver que tem um comando for it, que é mais fácil para fazer isso, mas vamos usar o for. Então, primeiro eu preciso definir o tamanho do array. Então, eu coloquei tamanho igual a count a car. Então, o comando count conta quantos elementos tem no array. No caso aqui, são três. É o mesmo comando que é usado para contar quantos elementos tem em uma tabela. E aí, eu fiz um for, usei o elemento m, vai avançando. Tem até que ele fique menor do que tamanho. Porque tamanho aqui deu três. Ele só pode ir até o elemento dois, por isso que é menor. Então, zero, um e dois ele vai me listar. Vamos deixar tudo aqui para ele listar tudo. Vamos apagar aqui só essa marquinha aqui de final. Salvar, vamos rodar. Lá ainda está o programa na memória. Roder. Então, agora, além de dar essas duas linhas, deu também uma listagem de todos os elementos. Então, é assim que eu posso trabalhar com o elemento. Vamos usar array, com array, tratando item a item. Bom, agora vamos ver um outro programinha. Um pouquinho mais complexo, porque é um array multidimensional. No caso, bidimensional. Só tem duas colunas. Tem as linhas e duas colunas. Então, array, Volvo e o valor dele, 60 mil. É como se eu tivesse uma tabela que tem o nome do carro, a marca e o valor. O nome já tem muito mais campo, né? É tudo bem. Aí, eu peguei e criei esse array com duas dimensões e vou printar esse array. Vamos lá. Salvei. E vou listar. Agora tem que ir aqui via consulta multidimensional. RAM. S. Foi lá e listou o array com printr. Printr lista, sim. Dificilmente você vai usar, eu acho que nunca vai usar o comando printr dentro de um programa PHP normal. Estamos usando aqui. Estamos trabalhando diretamente com o navegador. Então, ele listou o elemento zero, tem a marca e o valor. O 1 tem a marca e o valor. Então, aqui é 1, 0, 1, 1 e assim por dentro. É simples. Quer dizer, ele endereça cada elemento do array de modo que ele pode acessar direitinho cada um. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que ele acessa um determinado elemento do array. Então, vamos pegar o elemento 2, 1. Foi lá, qual que é o elemento 2, 1? Vamos ver. Ele que vai nos dizer 50 mil reais. Que é exatamente o valor do Hyundai. O segundo elemento. 0, 1, 2, 0. É o elemento fórmula. Elemento fórmula. Que é a linha 2, coluna 1. Pegou esse último elemento aqui. 2 e 1. Bom, agora vamos ver como é que ele vai fazer um for. Então, ele listou lá os 50 mil. Depois dos 50 mil, eu quero que ele me liste o array de novo. Só que em vez de eu usar números, eu posso usar também variáveis. Então, eu vou controlando em variáveis. Mas aí, a variável apenas está fazendo o papel de substituir o número. Eu não estou nomeando a chave, que eu vou anulando daqui a pouco. Então, por exemplo, eu coloquei a marca igual a 0, 1. Preço igual a 0, 1. Mais o elemento, a linha que eu vou chamar. Essa está evoluindo aqui no Ford. Carro igual a 0. Tem carros. Elementos que tem. E o array a carros, que é o grandão, que é esse aqui. Então, ele vai lá e vai fazer o eco colocando o elemento e a marca do carro. Então, a marca. Vamos salvar. Vamos rodar. Foi lá e listou. Aqui ele não pulou de linha. Ele disse, Volvo, 60 mil. Hyundai, 40 mil. Ford, 50 mil. Então, ele fez a mesma coisa que aqui. Só que aqui, em vez de ser com print e R, ele fez com um for listando elemento a elemento. Muito bem. Agora, vamos ver um outro programinha. Vamos ver o programinha número 7. Nesse programa, eu posso mostrar que eu posso acessar um elemento através de um índice que é um texto. Aí sim, aqui, quer dizer, a chave, quer dizer, o endereço, aquele endereço, é que vai ser agora realmente o nome. Não é como no exemplo anterior, que eu simplesmente coloquei um número num campo e depois chamei pelo campo. Aqui não, aqui o endereço mesmo é a palavrinha Volvo, a palavrinha Hyundai, a palavrinha Ford. Então, essa é a chave do elemento. E o conteúdo do elemento é um array unidimensional. Ele só tem o endereço, o endereço Volvo e o conteúdo 60 mil. Então, aqui ele vai listar o array inteiro. Depois, ele vai listar, vamos deixar ele sair até aqui. Para ele listar o elemento Hyundai. Na verdade, eu estou fazendo aqui, não está listando nada. Vamos deixar ele até o fim. Ele vai listar, ele vai mudar o elemento Hyundai. O elemento Hyundai, vocês estão vendo aqui, está com 40 mil. Ele é um pouquinho mais barato que o Ford, que é coreano. E aí, eu peguei e mudei, não é igual, o carro está melhor, ou meio pior, sei lá. Então, botei no elemento Hyundai, 50 mil. Você vê que eu acessei o elemento aqui, via um nome, uma palavra, que eu tinha definido no array. E depois eu vou listar o array, e vocês vão ver que o array agora vai estar com um valor de 50 mil. Primeiro ele vai estar com 40, depois com 50. Vamos lá, vamos ter que rodar por aqui, que é a primeira vez que a gente está rodando. Ele foi lá e listou. Ele listou o primeiro array, colocando o valor de 40 mil, que é o valor original do Hyundai, 50 tal. E aí, depois, nós mudamos essa variável lá na memória, para 50 mil, ele pegou e listou aqui. E, além disso, ele listou também o valor 50, porque eu dei aqui um ECO a carros Hyundai. Então, ele foi lá, pegou o elemento Hyundai, depois de ter dado um printr, que listou tudo, ele ainda confirmou listando só o elemento que nós tínhamos mudado aqui. Entenderam? Então, esses são conceitos de array, é muito importante. E você vai manipular muito os arrays, e às vezes você fica com um nó na piscina, e sem nadar lá na piscina, e ficar meditando de como você vai jogar os seus dados num array multidimensional. Até a próxima aula. Quinta aula, hein, pessoal? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.